Mas quando eu digo arquivo, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer qualquer tipo de coisa que existe dentro do celular. Então se você tem uma foto, é um arquivo de imagem. Se você tem um filme, se você gravou um vídeo, é um arquivo de vídeo. Se você baixou uma postila da internet, é um arquivo de texto. E por aí vai. Então quando a gente fala de arquivo, a gente está falando de todos os tipos de arquivos dentro do celular. Claro que aplicativos não se encaixam exatamente em arquivos. Porque aplicativos são programas, como se fossem programas, que você instala dentro do celular. Então aplicativos a gente não considera arquivo. Agora, documento de texto, áudio, vídeo, imagem e arquivos que você baixou. Se você baixou um boleto da internet, é um arquivo de texto. Então tudo que você manipula dentro do celular, bem dizer, são arquivos. Então quando você tira uma foto, você acabou de gerar um arquivo de imagem que está armazenado dentro do celular. Então se você baixou um arquivo de imagem que está armazenado dentro do celular.